Salve, salve rapaziada! Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético dessa vez, como havia prometido para vocês, novamente aqui com o Redmi Note 7, o gostosinho do pessoal, o celular que o pessoal mais almeja ainda, ele foi lançado lá no começo do ano de 2019, né? Já estamos indo para o fim do ano e ele ainda continua assim como uma opção excelente de custo-benefício. No meu outro vídeo eu testei o Gangstar e o MediAlt, que são dois jogos pesados, né? Se a gente for ver o Gangstar nem tanto, já que ele é mais antigo, mas recebeu bastante updates aí. O MediAlt sim, vocês viram que ele nem conseguiu rodar no médium direito, mas não é por conta do celular ser ruim não, é por conta do jogo ser extremamente pesado. Ele e o Ark são um dos jogos mais pesados de todos. Então, vamos estar começando de leve aqui com o PUBG. Primeiramente a gente tem que fechar, olha só, o MediAlt estava aberto. A resolução de tela, quer dizer, o brilho da tela está no máximo e ele não está na economia de energia, beleza? Ele possui um processador Snapdragon 660, justamente um processador bem popular, o mesmo do Mi A2, que também teve testes aí no canal. Quem quiser conferir, é só dar uma olhada aí. E ele ainda continua imbatível nessa guerra. Eu sempre falo isso e não canso de falar, cara. Ele ainda assim é uma opção muito boa. Isso se você estiver comprando na Amazon, por exemplo, ou nos Camelos da Vida. Se você estiver comprando na loja da Xiaomi mesmo, do Brasil, lógico que você vai pagar aquele preço por volta de R$ 2.000. Então, nem compensa, né? Vamos estar entrando aqui direto no PUBG. Depois, para finalizar, a gente vai estar testando o Free Fire. Dá para a gente ver também aqui o tanto de tempo que ele demora no loading, né? Então, é isso. Pelo que eu vi, cara, a gente pode estar usando de base, falando isso até o celular carregar, o Motorola One Vision, que é seu concorrente direto. Ou, pelo menos, é para ser. Mas ele possui um processador Exynos da Samsung, que consegue um desempenho bem superior. Eu não estou falando isso para puxar o saco da Motorola nem nada do tipo, mas verdades têm que ser ditas. Mas isso não deixa o Redmi Note 7 muito atrás, não, hein? E sim, eu também já sei que foram lançados diversos novos processadores aí. Hoje, o que está popular mesmo é a linha do Snapdragon 700, né? Então, vocês veem aí que ele vai ficar um pouco atrás. Também o Mi A3 foi lançado com o Snapdragon 665, que é como se fosse o sucessor dele, né? Primeira coisa que a gente faz aqui é estar vendo as configurações, as opções gráficas. Vamos ver o que ele alcança. Está aqui na opção balanceado e na taxa de molduras média. Vamos ver se ele consegue o HD. Vamos ver se ele consegue o HDR, não. Ele só consegue o HD. O Motorola One Vision consegue rodar em uma opção acima, só não roda no Ultra HD, mas o HDR ele roda também, que a tela dele possui tal função, né? Aqui não. Então, vamos estar deixando aqui no HD e na resolução alta, que é o máximo que o Redmi Note 7 consegue rodar, mas já está excelente. Qualquer coisa, se tiver algum travamento, é só diminuir a resolução. Então, pelo que eu estava vendo aí, ele consegue rodar cerca de 50, 55 FPS na resolução média, na alta. Lógico que isso tende a cair um pouco, né? Então, beleza. Vamos estar aqui. Iniciar o jogo. Eu estou de cuecão, estou no básico, né? Lógico que eu não joguei muito nesse aparelho, porque para quem testa celulares, sempre vai ter que estar trocando aí. Então, vai perder sua conta. A não ser que você logue diretamente com o Facebook, né? Só que eu, como estou sempre pegando os aparelhos aí para teste, então, sempre eu tenho que começar aqui do início, que a gente joga com boot e blá, blá, blá. Então, beleza. O game já vai começar e quando começar, a gente volta, beleza? Lá no ônibus. Beleza, então. Já estamos aqui no aviãozinho e, como de praxe, eu vou estar caindo em qualquer lugar aleatoriamente, né? E eu não quero que vocês percebam como que eu estou jogando, se estou jogando bem ou não, porque o intuito desse vídeo não é fazer uma gameplay super fodástica, mas sim estar testando o desempenho do game. Beleza? Vamos estar caindo aleatoriamente mesmo por aqui. Aí, já deu para eu pular. Então, a gente vai pular. E o som dele sai daqui, ó. Ele só tem uma caixa, um alto-falante mono. Nessa parte de baixo, não é estéreo como do S9, do S10, diversos outros aparelhos aí, mas dá para o gasto, ó. O som estava quase no máximo. E a MIUI também ajuda, né? Já que ela é bem otimizada. Vamos cair mais ou menos ali perto daquelas casinhas. O celular também, ele não esquenta muito. Eu esqueci de falar isso no meu outro vídeo, mas... Caso ele esquente, a gente tem uma capinha aqui para ajudar. Olha a situação dessa capinha aqui. Mas, é isso. Eu acredito que o PUBG não vai ter muitos problemas assim. E olha só, uma vantagem dele. Ele não tem aquela borda preta chata aqui, que geralmente os jogos, eles cortam o notch e fica a tela daqui para cá só. Ele não, no PUBG não. Por isso que eu também falo que isso depende muito da otimização dos jogos. Não depende do aparelho. Mas a maioria dos jogos, sim, fica aquela borda preta chata. Isso realmente é um saco. Principalmente os jogos mais antigos, né? Os jogos mais novos já não tem esse problema. Então, vamos estar caindo aqui. Vamos estar tentando farmar e achar alguns inimigos para começar a nossa guerrinha. Vixe, velho. Já tem alguém aqui. Está pegando algumas coisinhas. Já foi morto. Aqui, aqui tem uma arma pelo menos. Ih, já estão metendo bala em mim. Calma aí. Ah, aqui. Beleza. Lógico que a gente está jogando com boot. Eles são muito noobs. Tipo, muito noobs mesmo, né? Mas, ó. Geralmente, quando você aumenta a resolução em determinados aparelhos, como Moto G7, Galaxy J6, quando você rodava assim, né? Eu já fiz o teste aí no canal também. Quando você rodava, ele meio que dava aqueles cracks, aqueles lag, né? Aquelas engasgadas. Aqui, não. Aqui, ele... Só de pegar, assim, pela primeira vista, eu estou percebendo isso. Lógico que tem que fazer um teste um pouco mais a fundo também, né? Mas, deu pra perceber, sim, cara, que maiores problemas não tem. Então, se vocês estão jogando nessa resolução aqui, na alta, que eu estou mostrando no vídeo, se vocês baixarem, não vai ter menores problemas igual aqui, né? Mas, é lógico que isso também depende muito da cena. Se tiver muitas explosões, muito tiroteio, vamos ver se a gente acha mais alguém aqui. Daí, a gente comprova. Nossa, estou correndo um tempão aqui, não consigo achar ninguém realmente cair. Em um lugar bem ruim, hein? É uma coisa interessante, que quando eu jogava PUBG, nas primeiras vezes, né? Eu sempre falava, nossa, eu estou jogando muito bem, estou matando todo mundo. Só que, na verdade, é boot. Quando você é level mais baixo, daí o game te dá a sensação de você ser o fodão. Que você está matando o NPC, tipo, pessoas mesmo. Só que não, é boot. Vocês viram aí também, que isso aqui, isso é em todos os celulares. Que os objetos, como as árvores, montanhas, casas, eles surgem do nada. Né? Se você estiver jogando, acho que nas opções mais altas, isso não acontece. Mas isso não é questão do celular em si, e sim é questão do game mesmo, né? Beleza, mais um aqui. Ah não, é uma moto. Oxi. Tá. Já vai ajudar. E também já dá pra gente ver como que é o desempenho do game rodando em veículos, né? Ixi, estou bem barbeiro aqui pra dirigir, mas pelo menos isso facilita a gente taxando alguém aqui pelo mapa. Eu nem sei pra que lado que eu estou indo, véi. Beleza, achei o maninho aqui. Não está descendo, olha lá. Os boots são muito noob mesmo, né? Mas tem vezes que eu sou pior que eles, cara. Mas enfim, deu pra vocês verem aqui. Ele roda tranquilo, numa média abaixo de 60, lógico. Acho que aqui ele vai pegar acima dos 30, cerca de 40, no máximo 50. Só que no médium ele pega perto de 60. Então, se vocês não estão contentes com essa resolução e preferem um FPS um pouco mais alto, que não me incomodou em nada, consegui jogar de boa, que eu não vi nenhum atraso nas respostas, nada disso. Então, é só baixar que vai estar tudo certo. Beleza? Então, agora pra finalizar o vídeo, vamos estar testando o glorioso Free Fire. Não tem nada aberto, já fechamos. E vamos aqui. Então, na verdade, eu nem precisava estar testando o Free Fire, né? Porque o FF é bem mais leve que o PUBG. Isso não é fato pra ninguém, né? Só que, né? Vamos estar testando aqui só pra mostrar. Será que ele vai conseguir pegar no Ultra? Tem outros jogos muito pesados também, como o Ark Survivor, aquele que tem pra console também, né? E aquele Skyrim de celular, que eu já fiz vídeo, inclusive, aqui no canal. E olha só, parece que teve atualização nova. Fazia tempo que eu não entrava, hein? A gente vai estar logando aqui diretamente com o Face. Vamos estar vendo primeiramente as opções, né? Free Fire, cara, basicamente, roda em qualquer celular. Por isso que eu falei que eu nem sei por que que eu tô fazendo esse vídeo, ó. Beleza? Dá pra gente ver aqui as opções de gráfico que tá no Ultra, já por padrão. Então, não vai ter dificuldade nenhuma. A gente coloca no padrão. Vamos deixar no Ultra. Vamos deixar tudo aqui ligado, ó. Aqui dá um aviso que o uso da bateria vai aumentar e pode prejudicar. Qualquer coisa é só desligar. Se houver queda de FPS. Vamos ver se tem. Mas aí, ó. Deixamos tudo aqui no máximo. E... Beleza? Agora já dá pra gente começar. Eu acho que o gráfico ficou daquele jeito mesmo, né? Porque tem vezes que você coloca e não fica. Olha essa musiquinha. Baixar um pouco aqui, né? Porque... Copyright já sabe. Apesar de esse jogo ser bem livre. Já sabe, né? Já ficou, ó. Então, beleza. Hora que tiver tudo certo lá pra gente cair. Eu volto. Beleza? Beleza, então. Já volto aqui. E... Esse jogo sempre acha os jogadores muito rápido. Lógico. Não é à toa que é um dos games mais... Jogados do mundo todo. Ha. Bom. Comente aí embaixo qual que você prefere. PUBG ou Free Fire? Que eu estarei lendo e respondendo. Mas sem guerrinha, tá? Comente aí. De boa. Então, a gente tá jogando aqui com o melhor desempenho. Que esse celular consegue. Mas Free Fire roda até numa batata. Então... Tô zoando, tá? Mas... É. Ele roda em... Muitos celulares aí. Essas notificações chatas. Tem uma opção que você... Usa. Pelo menos na Samsung. É Game Launcher. Que não fica aparecendo aqui. Na Xiaomi também tem. Nessa aqui. Dá nada não. Esqueci de ativar. E... Beleza. Então. Vamos tá começando a farmar. Esse jogo aqui. Lógico que é melhor. Assim... Todos os games. Se eles tiverem essa compatibilidade. Você tá jogando com o controlezinho, né? Hum. Realmente... Aqueles controles de iPads facilitam muito a sua vida. Já chamo coisas aqui. Beleza. Qualquer casa que você vem já tem alguma coisa. Eu não preciso de mais nada. Vamos sair com essa arma. Porque a gente tá jogando novamente aqui com boots, né? Então... Não tem erro nenhum. Beleza. Então... Pula aqui. Já tem um carinha ali. E... Nossa. Olha só. Mas esse aqui não era boot não, véi. Esse aqui era carinha mesmo. Fui menosprezar. Vai. Me ferrei. Ai. Olha só o que eu falei. Até o game carregar. Ó. Aqui ele deixa uma faixa preta e corta bem em cima do notch. Coisa que o PUBG não faz. Como eu disse. São poucos jogos que não fazem isso. A maioria faz desse jeito mesmo. Ó. Que feio que fica. Apesar que é bem pouquinho. Você perde sim um pouquinho. Um pouco de aproveitamento de tela, né? Pra quem é mais entusiasta. Essa tela aqui. Sei que ela não é das melhores pra estar jogando os games. Pois se trata de uma tela LCD. Ela é na resolução pelo menos Full HD 1920x1080. Em comparação com o Xiaomi Mi A3 que foi lançado. Ele possui sim uma tela Super AMOLED. Mas é apenas HD 720p. Então tem suas desvantagens cada modelo aí. O que você prefere? Também comente aí embaixo. Uma tela com uma resolução maior Full HD. Uma tela Super AMOLED. Só que com uma resolução menor. Isso daí também vai dar uma guerrinha, hein? E vamos estar tomando mais cuidado agora, né? Pra não nubar igual da outra vez. Fiquei? Viajando. Beleza. Então já chegamos aqui embaixo. Novamente. Vamos farmar. E esses games aqui. Battle Royale. Eles nunca perdem o time, né? Eles são games atemporais. E acho que daqui 10 anos, quando eu estiver lançando o iPhone 20 e o Galaxy S22 aí, eu vou estar testando esses mesmos jogos, hein? Pois é, cara. Beleza? Olha lá. Já tem um cara ali. Ah, dessa vez eu não boiei. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, véi. Mas, beleza. O Free Fire acho que não tem erro. Não precisa nem falar nada, né? Que ele roda tranquilo. Deu pra vocês verem aí mais ou menos como é que funciona no nosso Redmi Note 7. Que ainda consegue sim um bom desempenho. Ele também consegue até bastante coisa em multitarefa. Deixar aplicativos abertos aí. Mas não tanto, porque ele tem apenas 4GB. E tá certo que eu tô gravando numa hora meio estranha, mas é o que dá. Sim, fazer vídeo de madrugada, né? Mas, enfim, o vídeo de hoje foi esse, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Conferem as outras partes aí de outros celulares também. E nos vemos em um próximo vídeo. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!